O tema Reprodução Animal foi escolhido através de uma enquete realizada pelo Centro Acadêmico de Medicina Veterinária. Palestrantes de todo o país estão na Unisul para falar sobre o tema com mais de 100 alunos da universidade. A gente procurou trazer profissionais que atuassem nas suas diversas áreas do conhecimento, nas respectivas áreas, e inclusive os melhores de cada área de atuação. As palestras seguem até esta quinta-feira. As inscrições podem ser feitas no local. Professores e alunos participam do encontro.